Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de lenta, tropa! Hoje eu já dei sorte que ia achar uma caixa de arma, né, Ben? Bom, galera, hoje nós vamos fazer os primeiros preparativos aí pra medalha, né, tropa? Não, parece que não tem nada dentro da sala, mas já saí ganhando, né, galera? Porque dentro da sala, a ver, dificilmente tem alguma coisa, alguma caixa de arma, né? E aqui fora eu já consegui achar uma caixa de arma, então já vamos, já começamos a sair no lucro, né? Então o bootzinho aqui, o guarda, né, tropa, começando a correr atrás de mim. Tô pulando igual a gazela, na verdade eu tô pulando aqui, tropa, Que é pra poder não ficar mostrando paz pra você dos personagens Porque o áudio ficou bugado, tropa, eu não sei porquê Mas depois que o celular atualizou, começou a ficar bugado, tropa, o áudio interno do jogo, tá? No gravador Mas enfim, tropa, já baixei um outro gravador, tá? Esse problema já foi resolvido, tá, tropa? Os próximos vídeos aí, já vai tá tudo corrigido esse problema, tá bom? E lembrando também, né, Ben, se você não for inscrito no canal, já se inscreve E deixe o seu like, né, Ben, compartilhe o vídeo, seus amigos Tamo junto, né, mais, Ben? E lembrando aí pra gente, se não assiste o vídeo, se deixar o like pra gente Eu tô sabendo, Platino, que você tá assistindo o vídeo e não tá deixando o seu like, Platino! Quer perder essa base, Platinovski? Quer perder o tempo que você ficou jogando no servidor? Não? Pois então, deixe o seu like, Platinovski, porque você já sabe, Ben O Alpha é famoso do bug, do bug não, né, Ben? Da macumba, do drop, né, tropa? Lembra? Da macumbinha do drop, né? Pra vir aquela bazuca, vir aquela C4 que sempre vem Por quê? Porque a macumba do Alpha funciona Então, Platinovski, se eu fizer a macumba pra sua base cair, a sua base vai cair Pode ter certeza, Platinovski, então já deixa o seu like, porque senão eu vou fazer pra você Platin! A base caindo, Platinovski! Entra no jogo, Platinovski! Vai com... Oxê! Achei que esse boot ia conseguir me pegar aqui, agora eu vou acelerar Vou aproveitar e pegar essa caixa aqui, né? Vou aproveitar e já pegar o cartão também, galera Ah, aproveitar que ele tá bugado Vou pegar o cartão... Colocar a resistência aqui pra mim fazer o cartão, né? Vai rápido, vai rápido... Ah, já me matou Filha da mãe Acelera bem, acelera Acelera muito, acelera Não deu tempo de colocar, galera Tem que esperar pra colocar de novo Bom, então vamos voltar lá Vamos colocar a resistência agora Tem que encher a vida aí, Tropa Senão não vai dar certo, não Vou fazer o seguinte, galera Tem a outra conta Eu vou dropar esse loot aqui no chão Eu vou até deixar separadinho Ah, meu Deus, não é possível Ah, não, Tropa Porque a outra conta tá aqui no Jarvan Eu tenho que colocar a outra conta Eu venho aqui pegar esse loot Vou nascer aqui na base Vai, galera Nasceu no local aleatório Olha só Isso aqui eu acho que é uma base boot, Tropa Eu já peguei essa base aqui antes É uma base boot mesmo Tá entrando aqui Eu já peguei essa base boot antes aqui, Tropa Ó, galera Mais uma base boot pra vocês, tá? Já grava a localização delas aí, ó Fica em frente A gás state, né, galera Lá do gelo, tá bom? Do posto de combustível lá do gelo Eu vou ir de carro mesmo, galera Porque eu tenho que fazer cartão Tenho que pegar aquele loot que tá lá na banda NED E também tem que fazer cartão ali na... Bomb shooter, né, Ben? Também tem que trazer o loot que ir embora pra base, né, Tropa? E aí... Aqui no gelo ainda dá pra levar de boa, né, Tropa? Como eu tenho o planador Aqui no gelo você faz uma rampa ali Você vai até na base lá Você passa da altura de umas quatro vezes, né? Quatro mil metros, pelo menos, aí da sua base Ah, mano! Tinha um cara aqui no repórter Eu acho que tava farmando rua Deve ter passado já, né, Tropa? Deve ter passado Deve ter ido longe já Beleza? Ó, louco, não explodiu ainda? Ah, faltou uma bomba Nem precisaria ter usado uma bomba, né? Pelo amor de Deus Bom, ninguém no repórter Beleza, ó Muita forja Nossa Senhora Ai, meu Deus E agora eu não consigo subir? Ah, consegui Beleza Quebrar logo esse... Esse gabinete aqui, né, Tropa? Se eu não me engano Ah, tem baú, ó Sabia Nessa base aqui tem baú, Tropa Ah, galera Eu já peguei AKM nesse baú aqui, tá? Já peguei AKM, bem Só que não era esse baú, tá, Tropa? É um baú de arma, tá? Que tem Ele é dois baú, galera Geralmente é dois baú Esse aqui só veio um Não sei porquê Mas geralmente é dois baú, Tropa Um baú desses normal Nesse baú grande E o outro é um baú de arma, tá? E nesse baú de arma Sempre vem arma boa, tá, Tropa? Eu já consegui pegar AKM E aquela nova arma Que eu não lembro o nome Que já veio nessa caixa de arma, tá? Aqui ela veio dois baús normal, né? Um só com... Bom, mas veio umas coisas boas também, né, galera? Veio sufuro, ó Carvão, peça, engrenagem Pedra do gabinete Madeira Steel É, veio duzentos de steel também, ó 1k de peça Lembrando, galera Que só veio 1k de peça nesse... Nos gabinetes daqui Porque eu tô jogando servidor FURIA, tá, Tropa? Ah, vou lembrando também O próximo servidor Agora eu vou jogar Servidor Blood de novo, tá? Ó, veio bomba Caraca, veio oito bomba Olha, Tropa Acho que é porque tá no início do servidor aí, né, Tropa? Tá no primeiro dia ainda Se tivesse já no segundo ou terceiro dia Quer dizer, tá no segundo... Tá entrando pro segundo dia, né? Se tivesse já pro segundo ou terceiro dia Já vinha... Com certeza ia vir TNT, né? Ó, mil e oitocentos de pólvora Sem falar do sufuro que veio também, né? Dá pra fazer mais pólvora Então ela deve ter vindo uns dois, três caras de pólvora aí, né, Tropa? Já ajuda muito, né? Principalmente pra quem joga solo, né? E não tem muito tempo pro jogo, tá? Então grava certinho, tá? A localização dela aí, ó Praticamente em frente ao posto aqui de combustível, tá, Tropa? Lá do gelo É, ó os luxos da minha base, Tropa Os baús tudo lotados, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tudo lotado, Tropa Não tem mais aonde guardar luxo, ó Eu que tenho toque, né, galera? Que eu não gosto de nada bagunçado A minha base tá uma bagunça imensa, galera Eu não consigo organizar Porque tem muito luxo, Tropa Olha isso É muito luxo mesmo, galera E vocês podem ver, galera Que todos os baús estão todos cheios, tá? Não cabe mais nada Olha só isso É muito luxo, Tropa O gabinete também tá lotado, ó Não cabe nada no gabinete, ó Três caras e 279 de pólvora Nem combustível Nem 64 combustível Não consigo guardar Mas agora eu vou começar a fazer mais pólvora também, né, Tropa? Vou começar a esvaziar um pouquinho, né? Esses baús aí Ah, já comprei no rastreador Ah, não O rastreador 762 tá lá Porque eu tô com 1.200 peças Eu vou lá comprar, né, galera Colocar em cima da base Pra dar mais segurança também, né, Bem? Bom, galera Eu vou lá na Bomb Shooter agora rapidinho Antes de comprar o rastreador Porque eu quero ver qual que é a... Qual que é a cor da sala de cartão lá, Tropa Que eu quero deixar a minha conta presa, né? Se aqui for sala roxa Aí vai dar certinho, Tropa Porque eu já trago minha outra conta Deixo ela presa aqui Já coloco a cama ali fora Dou permissão pra... Permissão não, é Dou essa cama pra a conta principal E aí eu já deixo essa outra conta principal, né, galera Presa aqui dentro da sala, tá? Como é... Já vai pro terceiro dia, Tropa Do servidor, o segundo, o terceiro dia E aí já começa a vir loot bom, né, Tropa Então se você deixar uma... Uma conta sua presa aqui dentro da sala roxa Você vai sair na frente de todo mundo, tá, Tropa? Bom, já sabemos que ali é sala roxa, né, galera Vou pegar esse loot que tá aqui fora, então Vamos correndo lá pra... Pra comprar o rastreador, né, Tropa? Sempre cuidando aqui no repórter também Se não aparece ninguém Bom, uma dica também, galera Pra vocês forem deixar a conta presa Dentro da sala de cartão Toma muito cuidado, Tropa Não deixa encher muito de loot, ó Mais uma caixa roxa Uma caixa roxa, ó Uma caixa de arma, né? É, galera Pra vocês que querem deixar a sua sala, né Sua sala não Seu personagem dentro da sala de cartão Tropa Toma muito cuidado, tá? Não enche a sua... O seu personagem de luxo Pra depois vir pegar, tá? Você vê qualquer coisa boa, galera Já corre com a outra conta Já vai lá e pega, tá? Já leva pra sua base Não deixa ali Por quê? É... Porque, galera Tem hack muito hack nesse servidor Tropa muito hack mesmo Que você nunca imagina A quantidade de hack Tropa E hack muito apelão, galera Um mais apelão que o outro E como eles têm aquelas antenas, galera Eles conseguem saber Se você tá dentro da sala Ou não, tá bom? E eles conseguem atravessar a sala E te matar, tá, galera? Sem colocar o cartão, tá bom? Então, se começou a pegar loot ali Pegou alguma coisa importante Já vai lá com a sua outra conta Coloca a resistência Não precisa usar o cartão, tá bom? Por dentro mesmo Com a sua conta que tá dentro da sala Você consegue abrir a sala Sem precisar do cartão Então você vai lá Dropa o loot no chão Abre a sala A outra conta entra Pega o loot E vai embora E você continua dentro da sala Com a outra conta, tá bom? Só não fica preso, galera Não fica preso dentro da sala Com loot bom, beleza? Porque senão você vai acabar perdendo tudo Bom, já tô aqui mesmo, galera Vou aproveitar e triturar Umas coisas que eu tô na mochila aqui Ó, tem um... Acho que tem um clã, galera Tem um prédio gigantesco Tropa aqui em frente a... A trade zone E eu vou raidar esses caras aí, galera Até agora tem um deles online Com certeza quando fica um assim, tropa O cara sabe que ninguém tá... Tá vendo se tá online ou não Geralmente esses caras que ficam só um online O que acontece, tropa? É o cara que fica responsável Pra quando o clã inteiro for dormir Ele fica responsável por ficar cuidando, né? E aí se alguém começar a raidar Ele avisa todo mundo Só que geralmente esses caras que fazem isso, tropa É cara preguiçoso E aí o que acontece? Os caras... É... Fica sozinho ali Ele não aguenta O que ele vai fazer? Vai ficar off também E vai ficar off também Já sabe, né bem? Vai acordar na praia todo mundo, né? E aí depois ele dá aquela desculpinha Que não deu tempo de avisar Enfim Que hack raidou Esse tipo de coisa, né, cara? E eu vou mostrar pra ele qual que é o hack, né? Porque o Alpha vai raidar ele, tropa Só pra trazer pra vocês amanhã... É, amanhã eu trago um vídeo pra vocês Desse raid aí, tropa A sala de cartão tá tudo feita já, ó Provavelmente agora no... No segundo, terceiro dia, galera É a hora que começam a entrar os ruchadores, né, tropa? Aí os ruchadores começam só a pegar loot bom já, né? Eles não perdem tempo no começo do servidor ali Só que eles também não tem base, né, tropa? Os caras entram mais só pro PVP mesmo ali Só pra se divertir, né? Ó, tem um cartão roxo aqui Vamos aproveitar pra fazer Fazer não Vou pegar ele, né, tropa? Acho que não vou nem fazer esse cartão roxo, galera Eu vou começar a guardar cartão roxo na base, né? Aí assim que... Que já dá o outro dia, galera Que dá o terceiro dia Eu já vou começar a fazer só sala roxa, né? Eu não preciso mais fazer sala verde E nem sala azul, né, tropa? Porque minha base vai tá cheia de cartão roxo Se eu fizer agora, galera Só vai vir cano, envenenar esse tipo de coisa, tá? Não vai vir nada bom Então se eu fizer agora É só perco de tempo mesmo Deixa eu pegar esse cartãozinho aqui Ó o tanque de guerra aí Eu tenho que cuidar muito, tropa Muito cuidado mesmo Aqui você só não pode ficar, galera Perto da parede, tá? Se você ficar perto da parede Pode ter certeza que você vai tomar do tanque Tá só loot ruim, tropa Meu Deus do céu Aposto que minha sala de fora ali Eu vou conseguir achar alguma coisa boa Nossa, olha só Eu esqueci do tanque, galera Quase Se o tanque me desse uma roquetada Eu tinha morrido Então, tropa, amanhã Continua o vídeo, tá bom? Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado, fui!